A meta fiscal para 2017 foi anunciada agora há pouco pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Então vamos falar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Paulo. Quais são os detalhes desse anúncio? Olá, Zé Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O governo federal vai enviar essa nova proposta de meta fiscal ao Congresso Nacional, prevendo um déficit para 2017, para o ano que vem, de R$ 139 bilhões. Segundo a equipe econômica do governo do presidente exercício Michel Temer, este saldo negativo, entre outros fatores, se deve a uma previsão de queda na arrecadação para este ano de mais de 5%. Lembrando que este déficit para 2017 é menor do que o previsto para este ano. Esta nova meta fiscal vai substituir a meta fiscal enviada pela equipe econômica da presidenta afastada Dilma Rousseff ao Congresso Nacional em abril, que previa um déficit nas contas públicas em 2017 de R$ 65 bilhões. Segundo a equipe econômica do presidente exercício Michel Temer, os atuais números são mais realistas do que os anteriores. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a meta para 2017, mesmo sendo deficitária, poderia ser maior e pior se não estivesse prevista uma arrecadação extra de R$ 55 bilhões para o ano que vem, a partir da venda de ativos da União, além de concessões e outorgas em diferentes áreas, bem como a redução de despesas públicas. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a economia brasileira já dá sinais de recuperação. Nós temos esse número de 139. De novo, é um número alto, certamente, mas é um número já com uma queda substancial. do que seria o resultado, seguindo-se as tendências dos últimos anos para a receita e para a despesa. Nesses números de tendência, está sendo considerada uma queda sistemática do percentual do PIB representado pela arrecadação, que tem ocorrido nos últimos anos, que é resultado de uma série de coisas, inclusive produto da queda da atividade econômica, da queda da confiança, da queda, em resumo, da capacidade arrecadatória do país como um todo. Isto já começa a ser revertido e, certamente, esperamos e contamos com a reversão importante disso até o início do ano de 2017. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a receita no ano que vem vai ser recuperar e também há uma previsão de crescimento da economia brasileira para 2017 de 1,2%. O governo ainda vai estudar até o fim de agosto, de forma mais detalhada, como vão ser alcançados esses R$ 55 bilhões de receitas extras a partir da venda de ativos, concessões e outorgas. Depois deste período, não está descartada a ampliação de receitas via aumento de impostos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou como vai ser este estudo até o fim de agosto. Estaremos definindo esta questão até o final de agosto, no momento em que aí sim teremos definido o que será o orçamento de 2017 e até lá sim teremos definido o que será necessário e se será necessário a elevação de algum tributo e qual seria o tributo mais favorável do ponto de vista de eficiência e da atividade econômica. Porque vamos explorar todas as alternativas daqui até lá de mercado, de privatizações, de outorgas, de concessões e uma série de coisas e a partir daí consideraremos a necessidade sim do aumento de impostos se for necessário. A lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem precisa ser aprovada no Congresso Nacional na semana que vem em dois momentos. Primeiro na Comissão Mista de Orçamento e depois de uma sessão conjunta do Congresso Nacional envolvendo deputados e senadores. Isso porque está prevista para a segunda quinzena deste mês um recesso para os parlamentares. mas eles só podem entrar nessas férias de meio do ano depois de aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias segundo a Constituição Federal. Eu volto com você nos estúdios, Zé Luiz. Obrigado pelas informações ao vivo, Paulo Lassalva, sobre a meta fiscal do ano que vem.